Vamos lá no Reino das Bríadas, acredito que é a segunda fase, vamos jogar no normal e vambora. Para encher as três barras de sangue, busca depósitos de sangue ou manantialis... Porra é essa, mano? De sangue? Eu simplesmente mato os inimigos de... é, vou matar os inimigos que enchem o sangue, não sei o que é o manantialis... Vou até colocar essa palavra no dicionário depois. O movimento bloqueal é um dos mais importantes do jogo. É, dominar vai fazer com que eu evite quase todo o dano. Beleza. Então vambora, vamos continuar aqui. O Renan tá perguntando o que eu tô achando do jogo até agora. Cara, eu tô curtindo, cara. É um jogo plataforma, é bem simples. Se você ver o jogo como era ele, é do Mega Drive antigamente, é um jogo 2D. Você vai andando, salta, entendeu? Não tem nada demais do jogo. Só que eles fizeram agora com um gráfico monstruoso e com uma violência altíssima. Então, tipo assim, coisa que eu curto. Por um joguinho simples de plataforma, é um jogo estilo Trine, sabe? É um jogo que... Eita, caralho. Não tem muito mistério. Vamos continuar aqui jogando. Aí os bichinhos vão ficando mais físicos aqui, a gente entrou na árvore lá. Aí eu vou na marra ali, seguindo. Vixi. Como é que vem, Moscão? Vixi. Aqui, eu tava vendo em cima, tem a saúde, que é esse número que tem aí, ó. O meu sangue é o de baixo. Nossa. Olha lá por trás, ó. Os caras fizeram um sistema de combate muito da hora, velho. Porque um golpe emenda no outro, velho. Que emenda no um. Olha lá. Caraca, muito foda isso aí, cara. Vai cair, vai cair o bicho aí, mano. Vai cuidar com a cobrinha aqui, vai cuspir fogo. Não, 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 mano. Ah, ele tá entrando não sozinho. Vai cair. Caraca na parede. Ah, tá, vai aparecer Vai, vai Essa palha aqui pode pegar? Ah, a cólera é o meu mega especial, mano O cólera do dragão aqui é o meu super especial Que é com touchpad Eu estava falando um negócio de jogabilidade no outro vídeo Que é justamente isso, merda Aí, ó O sangue aqui, meu sangue tá cheio Aí voeu, boladão Estou indo atrás do bebê ali, mano Pelo jeito, eu era um bebê desse aí Que tinha sido sequestrado, pelo jeito Pelo que eu entendi ali no começo do jogo Mas... Vamos ver o que tá rolando aí Tem uma chave aí É, cara, ele tem que bloquear, aliás Aí, ferrou Tem uma caveirinha elétrica aí, mano Ah não, a caveirinha me ajudou, olha aí Oh, que beleza Agradece a caveirinha aí, ó Valeu, caveirinha Uh Eu canso Eu tenho um L1 Se apertar o L1 é o contra-ataque Se eu apertar na hora certa Eu dou o contra-ataque no cara Vou tentar fazer agora pra vocês verem Ó, viu Esse é o contra-ataque Ó Toma Aí eu errei Aqui eu peguei no... Nossa, na goela Eu fui pra cima dele Chupei o sangue dele E recuperei ali um de saúde Tá fazendo do outro lado aqui, ó Pra recuperar um pouquinho mais Aí eu tô com o 7 Olha a cabeça Arranquei a cabeça do cara, mano Olha, arranquei a cabeça do outro Nossa, arranquei a cabeça de novo, véi E aí da hora que o cenário Os bichos, é tudo ficando aí, mano Cheio de sangue, cheio de coisa Pega a mosquinha agora Já, coitada Já, pinto, né Olha, mano Tá bem bonito o visual, viu Tô curtindo Vai, mosquinha Olha aqui, mosquinha Caralho, bicho É muito ignorante, mano Puta que pariu Não, pera aí Onde você Onde você pegar o sangue Vai dar bosta aqui embaixo Vai dar bosta aqui embaixo Dá pra subir? Já dá pra subir direto Será que é uma coisa Aqui embaixo Será que é só Só aquele sangue, mano Tá ali Vamos ver se é isso Não sei se é por aqui Que tem que ir Mas Eu tô indo Vai, senhora Tão bem louco, hein Abaixar, deslizando Vou puxar o interruptor Não fiz Ah, liguei Ah, moleque Olha aí Liguei o negocinho ali em cima Desliguei Então tá Agora não sei se deixar os dois vermelhos Ou se deixar os dois nessa cor aqui Vamos subir Vamos deixar essa cor aqui E vamos subir Eu acho que é vermelho Pelo símbolo esse que tá aqui embaixo Vamos subir pra ver o que tá acontecendo aqui Aqui, apertei o negocinho Uma espécie de portal É isso mesmo Olha, velho Que doido, hein Olha lá, olha Quando eu pulo Eu mato os caras Tanto sangue Olha o sangue Quando sai de mim Quando eu pulo Olha isso Só vem Só vem Por cima Por cima Vai, 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 vai Nossa, preciso do especial pra quebrar a Orbe Minologia desbloqueada Gente, esse jogo na PSN americana Tá custando 19,90 dólares 20 dólares E na brasileira Eu não sei, se alguém tiver no Playstation Puder confirmar ou entrar no site E me contactar e já passa informação pro pessoal aqui Eu peguei na PSN americana por 20 doleta Que é um jogo Uma remasterização, né mano Então não Deixa eu desligar você Onde é que tá um negocinho que eu tenho que passar lá pro outro lado Ah tá, tá ali a bola Então já entendi Vem pra cá Vamos fazer então aqui Rapidinho Vai, 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 vai Bora, bora, bora 5 segundos, 5 segundos Vai, vai, vai filho Vai filho 5, 4, 3, 2, 1 Passei Passei naquela parte Viu que tem uma espécie de puzzlezinho no jogo também, né Ah mano, o cara vem cheio de maldade aqui pra cima de mim Eu já vou na ignorância logo, velho Já não quero me saber Não vai vir com esse negocinho com o ioiu aí pra cima de mim não, mano Porra Tô fechando o que, filho Ah Oh, larga aqui Caralho, ele mata leão Tá fechado Eu machuco Quando eu caio Eu queria saber isso, velho Já descobri da pior maneira possível Vamos subir ali Bum Ixi Nossa, aí Onde a gente vai agora Ah não Errei Já era Já era porque o tempo, pelo jeito, é bem limitado Coloquei essa porra Ei, caralho Que mané baby lady, porra Que mané baby lady Sai de casa comigo pra caralho Epa, mano Ah, cheio de macetinho Tá, aqui eu vou pra cá Aqui abre Então eu tenho que ir até esse aí Vou machucar de novo Aí, o jumento Burro pra cacete Vai machucar de novo Então vambora Deve transportar pra cá Abre o O negocinho Aí se fecha Aí se abre Aí se tá Beleza Beleza Vai mano Corre, 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 corre Eu vi que tem uma bola lá atrás Aqui Tá, aí já passei Era aqui Nossa Não, mano Do outro lado Do outro lado Ah, muita grosseria Né Muita Aí Aqui se eu der mole Ai Jumento Fazer isso pra recuperar Minha energia Woo pacificação global, tinha uma bolinha preta ali, deve ser igual uma bosta olha o carinha aqui atrás de mim, embaixo oi amigo nossa isso é da hora né velho, dependendo do jeito que tu pega, opa 3 de saúde, isso é bom assustar com uma alma, vamos gastar uma alma pra ressuscitar né no mercado ali, deixa eu ver aqui, a galera ta falando aqui, Pipita, eu não consegui ver aqui na PSN mas no site Kivi tá 150, 230 esse jogo? impossível mano pode ser não o que é isso velho ai oi we oi oi é é oi 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 a oi oi O problema é subir em você, né, caveirinha? O problema é subir em você. Cara, olha a mancha de sangue no meu pé, velho. Olha a mancha. Será que era aqui? Esse aí que a caveirinha abriu, não foi? Foi esse mesmo. Sou bem ignorante, né, velho? Olha, tá vendo? Agora eu tô no rumo certo. Eu tô seguindo o cara que pegou a criança lá. Olha o sangue dele aqui no chão. Olha lá ele indo embora com o guarda-córdia, com o Yoyo. Ah, esse ataque ele não deixa. Eu vou limpar a tela aqui. O cara tá amachado. Já limpei aí. Pô, o cara tem muito sangue, né, mano? Porque... Ech! Ech! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.